gente amiga que acompanha aqui os vídeos da TV Cultural Chico Museu estamos aqui na região de Batalha Piauí perto aqui do povoado Freixeiro vamos conhecer aqui um lago que fica mais ou menos 40 metros aqui da pista e estamos aqui com o chaguinho pescador o professor Robert e nosso amigo Eric já é final de tarde vamos lá conhecer esse lago e saber também um pouco aqui da história foi que houve aqui é o paredão né gente é um negócio bem fundo se é final de tarde o sol já está se pondo meu Deus que coisa imensa um lago imenso com certeza tem muito peixe e olha só seria um açude né é bem grande mas o que qual a história foi retirada de pisar para fazer as estradas ou não isso que o professor robert do prefeito humberto lopes tabatinga ele construiu esse açude ele tem uma propriedade ali eu acho parente e fez construir esse açude para as pessoas beberem quando passar por a região sim e também serve de lazer toda a margem era desmatada a parede era desmatada mas a natureza está se recompondo aos poucos e enfim aqui as pessoas vem e colocam um barco pequeno aqui pesca de anzol pesca de um gancho carrafa é público ou particular é público aqui essa parte é pública para lá é isso aqui é um açude público a ser a profundidade aqui em média uns cinco metros aí no centro bem fundo é fundo próximo aqui da pista que só dá uns 30 metros né isso não se imagina que tem aqui esse açude muito bonito grande com as margem preservada muito importante aqui quando eu era mais jovem eu vinha pescar aqui de anzol pescava traíra principal peixe aqui era traíra que a gente pegava mas aqui era um dos lugares eu achei que você nunca pescou pescou sim pescou sim ali é o Eriq o garoto artista prático Pedro Eric, exatamente Pois é, um lugar maravilhoso aqui Muito bom Sabe, pessoal, a questão é toda Você não fazer isso daqui Trazer plástico para margem Para bem da natureza Isso aqui é o que o brasileiro mais faz É o que mais ele comete erros É assim Isso aqui, para mim, é muito ruim Nós já falamos sobre isso Sobre o plástico Enquanto ele está aqui na minha mão Ele não é perigoso Perigoso ele fica quando ele se torna Um microplástico e também um nanoplástico Aí sim ele ofende o ser humano Como, como E no futuro as pessoas vão sofrer Com esse microplástico Com esse nanoplástico É o que a gente muito vê por aqui Infelizmente as pessoas não têm a consciência Em vez de levar o que encontrar por aqui Faz é trazer mais Vamos levar o nosso Esse que a gente achou aqui Pois é Pois vamos em frente Aqui atrás vem gente Vamos lá E daqui a pouco a onça vem beber a água aqui Viu? É, com certeza Arco de arco de arco de mato Olha como é que ele está aí Com certeza Vê os animais Onça Catu, feba Exatamente Vamos só ali em cima do paridão Trouxeram o que? Um chapéu? É andando que se conhece A próxima vez que eu passar por esta região Eu vou saber exatamente Que aqui tem um grande açude Preservado Vamos lá Vamos lá Com certeza que tem um grande açude E aí Vamos lá Vamos lá Vamos lá Com certeza que tem mais de 50 anos que foi feito este açude aqui Na década de 80 Certo Os restos de trator Não sei se ainda está aqui Mas o trator que fez isso está Foi morto aqui mesmo Trabalhou tanto que não serviu mais para nada e ficou mesmo aqui Meu Deus Olha gente O paredão dá o que? Dá mais de 12 Um 10 metros de altura o paredão aqui Até a água Até a água Exatamente O paredão ficou tão bem feito que você jura que foi feito da natureza mesmo Ou seja, um serviço muito bem feito E aí compraram um trator somente para fazer esse serviço Foi tantas horas trabalhadas que o trator ficou por aqui mesmo Com certeza pagou o dinheiro, né? Porque aí Tem paredões ali É, vamos finalizar lá Em cima do morro A gente só leva desses lugares que a gente vai, meus amigos Só fotografias e vídeos Raramente uma pedra Eita, agora sou eu Eita, agora sou eu Eita, agora sou eu Parece que já levaram Eita, agora sou eu 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 no meio da floresta nesse final de tarde maravilhoso nas andanças onde caminhar faz bem a distância que é o sangrado né mas também pelo tamanho do açude só que é um sangrado mesmo viu olha só e aí vou até ali ó e aí 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 tudo aqui é o sangrado gente do açude livro logo ali está o açude e aí 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 eグnaven dos lugares através da TV cultural chico-moseu onde a gente leva até você vídeos da história, da cultura, tradição, da fauna e flora da nossa região. Cheguei, o trator já se foi, né? Chico, ali tem uma área que é onde eu acho que ele pode estar dentro, fechado, a natureza pode já ter que perto ele, ou então levaram, entendi, depois vamos para casa? Vamos! Pois é isso aí, um abraço a todos, mas valeu a pena o passeio nesse aqui, o Lago Açude, um abraço a todos, e dizer que em breve mais vídeos. O contato com a natureza nessa ventilação, o silêncio, a calmaria, aquele apuro, mexe! Tu tem vontade de tomar suco de Buriti, não sei porquê! Vamos de novo! Vamos novamente! É Deus, é Deus presente sempre! É verdade! Com certeza! Pois é, nós! Um abraço a todos! Valeu, valeu! Até o próximo vídeo, meus amigos! Valeu, Eric!